Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe o que é doença pleural ou doenças pleurais? Vim trazer nesse vídeo para vocês entenderem as principais patologias que incluem nessas doenças pleurais que a gente vê muito em âmbito hospitalar e é que é importante a gente entender no momento que a gente vai avaliar um paciente ou quando vai relatar também drenagem torácica principalmente, então por que o paciente está com aquele dreno? É falando da doença pleural, que são as complicações devido a inflamações e as reações das membranas, que pode também ser causada por infecções virais, bacterianas, até as pneumonia ou tuberculose, por exemplo, fúngicas também, doenças reumáticas e o uso de alguns remédios, tá? Então, pode também haver trauma de tórax, doenças renais e cardíacas e câncer, entre outras. Como uma dessas pleuras são acometidas, elas produzem mais líquido que a capacidade do corpo pode absorver, então ocorre um acúmulo no pulmão e será comprimido devido a um derrame pleural, causando diversos sinais e sintomas. Vamos entrar primeiramente no hemotórax, que aqui na nossa ilustração é caracterizado pela presença de sangue na área da cavidade torácica. Ela costuma ser ligada ao pneumotórax, que pode acabar em uma cidose metabólica e respiratória, através da diminuição da hipóxia e do débito cardíaco. As causas podem ser por diversos fatores, tá? Então, a principal razão são os ferimentos contusos e as cirurgias que incluem a realização de uma abertura da parede torácica, incluindo até a cirurgia torácica e pulmonar de traumas extensos. Já no pneumotórax, ela também pode ser chamada de presença de ar livre na cavidade pleural, uma membrana inteira no tórax, tá? Ou seja, o ar entra no peito e o pulmão falha. Isso também ocorre porque o ar deveria estar dentro do pulmão e, dessa maneira, quando ele escapa, ele vai para o espaço pleural, criando a pressão e colapsando os pulmões. As causas podem ser identificadas em duas partes, como são a pneumotórax espontâneo primário, que é provocado pela ruptura de uma pequena área debilitada do pulmão ou bolha, tá? E o pneumotórax espontâneo secundário, que ocorre em pessoas com alguma doença pulmonar ou subjacente. E também vim trazer um outro exemplo de uma pneumotórax com uma complicação de passagem de catéter central, dependendo do médico, né? Ele realiza um procedimento desse invasivo na subclávia do paciente e pode perfurar ali a pleura, entrando ar na cavidade pleural também e também é um tipo de pneumotórax. O empiema, ele é definido como derrame pleural com presença de bactérias que invadiram esse fluido na cavidade pleural. O derrame pleural parapneumônico, que é um derrame associado à pneumonia, é uma das causas mais comuns do empiema pleural. O empiema pleural resulta na progressão da inflamação e na infecção pulmonar para o espaço pleural. As causas são condições pós-pneumonia, como comunitária ou hospitalar, após-operatório, hiatrogenia, empiema secundário e trauma torácico, tá? E a obstrução brônquica devido à neoplasia central ou do corpo estranho. O quilotórax é uma púrmula de linfa no espaço pleural. É uma causa pouco frequente, mas importante também no derrame pleural, como diagnóstico usualmente difícil. O termo quilo, ele refere-se à aparência leitosa da linfa devido ao seu conteúdo rico em gordura. As causas também podem acontecer em malformações linfáticas, congênitas, linfomas, tumores, o mediastino, doenças infecciosas, procedimentos cirúrgicos e também dramas automobilísticos ou ser idiopático. Se você quiser conhecer mais a fundo sobre os drenos, para que serve o dreno, como é feito o procedimento, que materiais são utilizados, vou disponibilizar ou deixar aqui no card para vocês os vídeos que eu tenho já no canal explicando. E também se você quiser ler mais sobre também, vou deixar aí links do meu site, onde também explico de forma mostrada para vocês entenderem mais para que serve cada dreno, que existe em vários, para várias situações. Então, se você tiver dúvidas relacionadas, pode deixar nos comentários. Convida-se de se inscrever e ativar o sininho, que simonamentos estão publicando vídeos aí. Eu fico com vocês por aqui. Até mais, pessoal!